Aperta. Ele está meio assustado, olhando para os lados, cuidando para que ninguém veja o que ele está fazendo. Vamos chegar aqui pela frente para não assustar ele. Vem por aqui, vem pela frente. Aqui é meio cheio de mato, meio escondido. Oi, rapaz. Oi, rapaz. Oi. Vem cá. Me diga uma coisa. O que você está fazendo? Tirando cola. Mas, Tchê, isso aí faz mal, você sabia? Ah, não faço conta. Não faço conta, Tchê? Isso faz um grande mal para a sua saúde, hein? Teus pais não te falaram nada. Tu estuda? Não. Não estuda? Tu vive aí na rua? Vivo. Então, tá. Tu te cuida, hein? A polícia pode passar e pode te prender de repente. Tu não tem medo da polícia? Não. Posso correr dela. É? Então tá. Vejam vocês como esse rapaz... Muitos estão por aí usando drogas nesse momento. E a cola está sendo vendida abertamente. Como é que nós vamos resolver esse problema, meu Deus do céu? O grande problema no Brasil são as drogas que não são proibidas por lei. Entre elas está o cigarro e as bebidas alcoólicas, antidepressivos e inibidores de apetite. Se sentia que está difícil, muito difícil ajudar aquele rapaz, aquela menina. Violência, droga, desequilíbrio. Incapacidade de amar, crises, insatisfação, agressividade, problemas com dinheiro, problemas familiares sérios, desentendimentos, bebida. Depois que esgotou todos os recursos, você tem direito ao milagre. Peça desculpa se a culpa é sua e reze. Reze, reze. Se não conseguir hoje, vai conseguir amanhã. Se não conseguir amanhã, vai conseguir um dia. Mas reze. E quando se acabarem as palavras... E quando não deu certo, quero mal. Confia no Senhor. E quando se esgotarem os recursos... E quando não deu certo o que era humano... E quando se esgotarem os recursos... E já não adiantar nenhum discurso... E quando eu tiver feito o que é possível... E quando fazer mais for impossível... Então descansarei bem mais tranquilo... Então meu coração se lembrará... Confia no Senhor... Confia no Senhor... Confia no Senhor... Confia no Senhor... Procura o amor de Ele... Que Ele é a paz... Confia no Senhor... Confia no Senhor... Se não conseguisse... Deus conseguirá... Não há nada que Deus não consegue... Se a gente pede... Tem que pedir... Foi Ele que disse que tem que ser... Que tem que ser diante de Deus... Como uma criança... Briga com Ele... Mas enterra a cabeça no colo dEle... E quando se acabarem as palavras... E quando não deu certo o que era humano... E quando se esgotarem os recursos... E já não adiantar nenhum discurso... E quando eu tiver feito o que é possível... E quando fazer mais for impossível... Então descansarei... Bem mais tranquilo... Então meu coração se lembrará... Confia no Senhor... Confia no Senhor... Procura o amor de Ele... E Ele é a paz... Confia no Senhor... Confia no Senhor... Confia no Senhor... Se não conseguirás... Deus conseguirá... Deus conseguirá... Amém.